Agora, mais de dois anos atrás eu disse, escola sem partido não faz sentido. Em primeiro lugar, você exigir que um professor, toda vez que ele expõe a opinião dele, ele expor com igual preferência à opinião contrária, isso exigir um absurdo. Eu quero ter direito de eu expor a minha opinião sem ter que dar a opinião oposta. O portador da opinião oposta que a apresente se quiser. Eu no começo disse, não pode ser escola sem partido, o nome já tem que mudar, tem que ser escola sem censura. Porque o problema não é a opinião que o professor expressa, e aí fazer o que? O projeto de lei? Não senhor, levantar uma discussão dentro das universidades. Aí sim, o combate tem que ser primeiro na esfera intelectual, a prova puramente teórica da coisa. Segundo, passa para a esfera cultural, ou seja, a discussão, vamos dizer, mais ampla. Terceiro, passa para a esfera social, a conquista da opinião pública em geral. Quarto, você começa a vir na esfera política e quinto, na esfera jurídica. Você já começaram com a esfera jurídica? Está aqui o projeto de lei. Não se vence uma corrente cultural com o projeto de lei. Isto é infantil, isto é poeril. Não se faz isto. E se vocês conseguirem impor esse projeto de lei, vocês vão provocar uma justa revolta que já estão provocando. Pessoas que são conservadoras, liberais, etc., estão contra. Porque, outro dia mesmo, o Carlos André, agora querem instituir o regime da deduduragem. Porque estão instigando os alunos. Note bem, uma coisa é o sujeito se queixar de que foi objeto de discriminação. Foi vítima de discriminação. Outra coisa é ele denunciar que o professor está fazendo doutrinação. No primeiro caso, ele está defendendo o direito dele. No segundo, ele está sendo dedudurado mesmo. E não tem sentido. Doutrinação não é crime. Em segundo lugar, a própria palavra doutrinação é absurdo. Porque, veja, qual é o conceito de política que nós vamos usar? É o conceito da pequena burguesia inculta, burra, que acredita que política é um negócio que tem relação só com os partidos e eleições. Ou vamos usar o conceito sociologicamente válido de que onde haja qualquer relação de poder, há um elemento político. Isso é verdade sociologicamente? E isso é universalmente reconhecido? Agora, a nossa classe média não entende. E o pessoal que está fazendo a Escola Sem Partido é exatamente a mentalidade formalística, juridicista de uma classe média inculta. Classe média que não entende. Por exemplo, que o fenômeno da moda tem uma dimensão política. Que a alimentação tem uma dimensão política. Que as drogas tem uma dimensão política. E assim por diante. Então, querem com o formalismo da lei vencer uma corrente cultural que já existe há mais de 50 anos. E daí vem o eu e dou conselho para essa juventude que está bem intencionada, querendo acabar com o problema. Mas eles acham que sabem. Eles são orgulhosinhos. O que aconteceu? Agora, o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura, que eu sugeri a vocês, seus burros, dois anos atrás. Então, vocês vão perder? E se vocês ganharem, vocês vão ganhar pela força, sem ter convencido ninguém. E vão criar ódio. Ódio não só a vocês. Vão criar ódio. Um ódio injusto ao governo Bolsonaro. E um ódio injusto a mim. Porque muitos estão fazendo isso usando o meu nome. Então, eu estou aqui desautorizando. Ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do Escola Sem Partido, ou não contem com o meu apoio. Entenderam bem? Não contem comigo. Eu não só vou ficar contra, mas eu vou denunciar vocês. Porque o que vocês estão querendo impor, vocês estão querendo medir o país pela sua incultura política. Política, literária, artística, etc. Vocês não entendem nada de combate cultural porque não tem cultura. Esse é o problema. Estão querendo impor a sua mentalidade estreita ao país inteiro. Vocês não têm o meu apoio. Eu não apoio, não aprovo de maneira alguma. Entenderam bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.